Número 2, Livro do Apocalipse, capítulo de número 2 Tem gente que tem medo de abrir o livro de Apocalipse, né? Quando nós terminar a leitura, não fecha a Bíblia É uma mensagem expositiva Mensagem, nós vamos caminhar no texto O que o texto vai dizer pra nós A Bíblia é a resposta de tudo Amém? Capítulo 2 Versículo 1 Escreve ao anjo da igreja Que está em Éfeso Isto diz aquele que tem a sua destra E as sete estrelas Que anda no meio dos sete escassais de ouro Eu sei as tuas obras E o teu trabalho E a tua paciência E que não pode sofrer os maus E puseste à prova Os que dizes ser apóstolo E não são E tu achastes mentirosos Verso 3 E sofrestes e tem paciência E trabalhaste pelo meu nome E não E não Tenho porém contra ti Que deixe a tua primeira caridade Versículo seu está dizendo o que aí? Versículo 4 Esqueceste o primeiro? Versículo 5 Lembra-te Pois De onde caíste E arrependa-te E pratica as primeiras obras Quando não Breveamente a ti virei E tirei do seu lugar O teu castiçal E não te arrependeres Versículo 6 Pai, a igreja Lê 1, 2, 3 Pai, a sua palavra Fala conosco, ó Deus É o culto da palavra É o culto que nós vamos examinar As escrituras sagradas E eu preciso da tua ajuda Em nome de Jesus Se assente glorificando a Deus Olhe bem pra mim Meus irmãos O livro de Apocalipse Capítulo 2 Revela A primeira carta Da igreja de Éfeso Diácono Sérgio A igreja de Éfeso A cidade de Éfeso Não era fácil Porque A adoração em Éfaso Era sobre a vida De uma mulher Chamada Diana Então Éfeso está passando Pelo momento de De adoração Não ao nosso Deus Mas ainda Tem homens E mulheres de Deus Que não se prostraram Perante Diana A Bíblia vem relatar No capítulo 2 Versículo 1 Escreve ao anjo Da igreja Escreve ao anjo Quando você lê esse texto Você imagina Que está falando com um anjo E quem é o anjo Da igreja Quem é o anjo Da igreja Então Deus Está dizendo Escreve Para o anjo Da igreja Escreve Para o pastor Porque o nosso Deus Irmã Naí É um Deus Organizado Porque ainda Tem pastor Na igreja Para Deus Para Deus Falar com o pastor Tem gente O pastor Fala com Deus Deus Fala com o pastor E o pastor Fala com Deus É um contato espiritual Pastor Que não fala com Deus Ele não é um pastor Ele é um animador De plateia Ele é apenas Aleluia Um auditório Ele é apenas Aleluia A pessoa diz Ah foi nota 10 Foi nota 8 Mas não Deus está dizendo Eu falo com o pastor E o pastor Fala comigo Então escrevo Para ele É o pastor Diga para você irmão Deus fala com o pastor Você sabia Que algumas pessoas Têm dificuldade De obedecer A liderança Sim ou não Algumas pessoas Têm dificuldade De obedecer Liderança E você sabia Que toda a liderança Quem colocou Não foi o diabo Quem colocou Foi Deus Ei A Bíblia diz Lá em Romanos Capítulo 13 Todos devem sujeitar As autoridades Governamentais Tem que respeitar Tem que obedecer Porque toda Autoridade É dada Por Deus Pastor Pastor Eu não gosto Do encarregado Lá na minha empresa Foi Deus Que colocou ele lá Pastor Eu não gosto Do senhor Foi Deus Que me colocou Aqui Pastor Eu não gosto Do Bolsonaro Foi Deus Que colocou ele lá Vou falar um negócio Aqui que você Não vai acreditar Pastor Eu não gostava Do outro governo Mas foi Deus Que colocou lá Também Agora ninguém Deu glória Ficou confundido Pergunta por que Não, não Pergunta por que Sabe por que Bia Quando Deus Queria corrigir O povo em Israel Deus colocava Um rei De coração Duro Fala comigo Igreja Deus colocava Um rei De coração De pedra Aí o povo Voltava A buscar A Deus O povo Voltava A orar O povo Voltava Para ir Para o monte Diga para o seu irmão Você quer que Deus Faz o que Para você voltar A orar Então cada um Tem um líder Que Eu vou repetir Cada um Tem um líder Que Deixa para lá Até o negócio De honrar Pai e mãe A Bíblia diz assim Irmã Pinha Honra o teu pai E tua mãe Para que seus dias De vida Se prolonguem A Bíblia não está dizendo Que o pai tem que ser bonzinho A Bíblia não está dizendo Que a mãe tem que ser boazinha Tem que honrar o pai Tem que honrar a mãe Mas ele nunca fez nada por mim Deus está dizendo É para honrar É para cuidar Porque a gente tem facilidade De honrar as pessoas Quando é boazinha com a gente Mamãe é boazinha Eu honro ela Mas Deus está dizendo Honra teu pai E tua mãe Eu disse aqui agora Que cada um tem um líder Que Porque para cada Jacó Deus tem um Labão Jacó foi aquele que enganou Aquele que trapaceou Mas na frente Deus colocou o sogro dele Labão Trabalhou 21 anos Na mão de Labão Então cada um tem um líder Que merece E você já ouviu alguém dizer assim Eu não dependo de ninguém Eu não preciso de ninguém Você já ouviu alguém falando isso? Já ou não? Já Diga para o seu irmão Se fala Meu irmão Fica na sua Para nascer Você depende de alguém Para morrer A gente somos dependentes Um dos outros Não respeito a liderança Porque é eu e Deus Não Olha o que a Bíblia diz Irmão Geraldo Irmão Geraldo Você está comigo? Dá uma glória a Deus Hebreus capítulo 13 Versículo 7 Irmã Selma Lembrai-vos dos vossos pastores Que vos falaram A palavra de Deus A fé Dos quais Imitai Tem gente que não tem pastor Vai imitar quem? Tem gente que quer se pastorear E a Bíblia está dizendo Lembra dos vossos pastores Da fé deles Imita eles Tem gente que não tem pastor Tem gente que não tem referência Por quê? Porque não quer obedecer E Deus está dizendo Ao anjo da igreja Quem fala com a igreja É o pastor Mas quem dá ordem É Deus Posso ouvir o glória a Deus aí crente? Hebreus capítulo 13 Versículo 17 Segura aí Obedecei a vossos pastores E sujeitai-vos a eles Porque velam por vossas almas Como aqueles que iam De dar conta Delas Ah o pastor Não está pastoreando direito Quem vai dar conta das almas Não é você Não, não Diga para o seu irmão Não é você não Que vai dar conta É o pastor Porque tem gente Eu vou falar irmão Tem gente na igreja Que quer ser pastor Tem gente na igreja Que quer mandar E não tem nada De Deus Diga para o seu irmão Vai dar glória Ou não vai dar Para que faça com alegria E não gemendo E não Diga para o seu irmão O pastor não pode gemer Não, não Fala de novo Por causa da ovelha Porque a ovelha Não faz pastor gemer Quem faz pastor gemer É quem? A outra falou bem baixinho Com medo Ovelha não faz pastor gemer Vou pular essa parte Que ninguém quer ouvir mesmo Quem faz pastor gemer É bode Olha para o seu irmão E fala Seu descolar Que você está fazendo Meu pastor gemer Quem pode dar uma glória A Deus aí Grande Escuta Irmã Carla Você está comigo? Isso Deus primeiro Bia Fala com O pastor Deus primeiro Fala com o pastor Jonathan Para depois O pastor Falar para a igreja Deus primeiro Fala com o pastor Para depois O pastor Passar para a igreja Porque assim é um problema Deus primeiro Fala com a igreja Irmã Luz Para depois Fala com o pastor Mas nós estamos Vivendo uma crise De identidade Espiritual Certa feita Samuel Filho da irmã Ana Ana não tinha A madre fechada Deus fechou A madre de Ana Para se cumprir Uma promessa Na vida de Ana Samuel Samuel é entregue No altar de Deus E ele está Aleluia Dentro de uma casa De um sacerdote Chamado Eli Eli tem dois filhos Ofini E Fineas A Bíblia diz que Samuel Está Aleluia Deitado Ele ouve Uma voz Dizendo Samuel Samuel Ele vai até Eli E Eli E Eli Fala assim Samuel Vai deitar Porque você não está Ouvindo coisa nenhuma Pastor que não ouve Deus Em vez de mandar a igreja Se colocar de pé Manda a igreja Se deitar Pastor que não ouve Deus Em vez de botar o povo De pé Manda o povo Se deitar Manda o povo Ei É tempo de ficar de pé É tempo de orar É tempo de clamar É tempo de buscar Diga pro seu irmão Não é pra ficar deitado Não crente Não diga pra ele Não é pra ficar prostado Não crente Cutuca nele Faz um carinho nele Pra ver se ele reage Pra ver se ele dá glória É pra ficar de pé Deus vai falar com você de pé Mas tem pastor Eu conheci um pastor Que ele fazia isso Tá bom assim A igreja Quanto mais porquinha tiver Tá bom demais Eu não passo por luta Não Pastor é pra ter problema Pastor é pra visitar É É É pra colocar de pé Versículo 1 ainda Diz aquele que tem Aquele que Na sua destra A sete A sete A sua destra Na sua morte Na sua morte É a estrela A igreja Que igreja Que igreja que Deus prefere na terra Quem sabe me dizer Qual é a igreja que Jesus ama Ai crente Fala comigo É Ele não está falando de uma igreja Ele não está falando de uma igreja Aonde pessoas não congregam Ele está falando de uma igreja Totalmente Aleluia Dependente dele Que é eu e você Ele está dizendo Isso diz aquele que tem na destra Suas mãos As estrelas Sabe porquê tem igreja Padecendo? Sabe porquê tem igreja Padecendo? Porque em vez de a igreja Em vez de o pastor Estar na destra Da mão de Deus Ele está na destra Na mão Dos empresários Ele come na mão Do dizimista Ele tem medo Da família Que manda na igreja Se a família Não fizer Se o pastor Não fizer O que a família faz A igreja fecha Se o pastor Não fizer O que o dizimista Faz A igreja fecha Ei meu filho Ei minha filha Esta igreja Não está na mão De homens Eu vou falar Para você da glória Esta igreja Está na mão Do todo poderoso Quem providencia O aluguel É Deus Quem providencia Para pagar as contas É Deus Esta igreja Ainda está na mão De Deus Diga para você irmão Nós estamos Na mão de Deus Porque tem gente Pia Que come Na mão dos outros Pastor Você tem que fazer O que eu quero Você tem que fazer O que eu mando Ele já saiu Da mão de Deus Mas a Bíblia Está dizendo Que estas igrejas Estão Na mão De Deus Pastor Eu vou sair Da igreja Meu dízimo É mais alto Fique em paz Meu irmão Deus vai mandar Viúva Mas ninguém Vai morrer De fome Deus vai mandar Os corvos Mas ninguém Vai morrer De fome A obra É de Deus Diga para o seu irmão Não coma Coma na mão de homens Coma na mão de Deus Sabe por que? Certo dia Davi pecou Irmã Binha Aí Deus falou Você quer cair Na mão de quem? Você quer cair Na mão dos homens? Ou você quer cair Na mão de Deus? Aí Davi disse Olha Os homens são cruéis São assassinos Senhor Eu quero cair Na tua mão Eu quero estar Na tua mão Ei A mão de Deus Não está encolhida Mas a mão de Deus Está estendida Aqui na igreja Vida com Deus Levanta a sua mão Levanta Eu quero profetizar É hoje que Deus Vai mandar providência É hoje que Deus Vai aleluia Te abençoar É hoje que Deus Vai abrir a porta Alguém está dizendo Eu vou te indicar Alguém está dizendo Eu vou te abençoar Mas Deus está dizendo Quem vai indicar Sou eu Quem vai abençoar Sou eu Diga A igreja é de Deus Me diga para o seu irmão E você também é de Deus Manilson Dá uma glória a Deus aí E se a igreja está na mão de Deus Fátima A Bíblia diz Olha que coisa Se você não der Glória a Deus Depois que eu falar Isso é misericórdia Está ruim Olha Que tem na sua destra A sete estrela Que anda Que anda no Que anda no Meio Quem anda no meio da igreja? Você acha que esse culto aqui É normal Estou sentindo Deus aqui Meu irmão Você acha que esse culto aqui É algo natural Enquanto nós estamos aqui Ele está andando no meio da igreja Quem pode sentir a presença dele? Quem pode sentir? Da canturimicandaraia O rabacalabá Ele está andando no meio Levanta a mão para o céu Dá aquele glória Para abalar o inferno Deixa eu te falar algo A presença dele no meio da igreja É melhor do que a presença de qualquer pregador A presença dele no meio da igreja É melhor do que a presença de qualquer cantor Algumas pessoas tiraram ele do centro Algumas pessoas tiraram ele do meio Mas eu quero dizer Ele está andando no meio da igreja Está andando no meio da igreja Tem alguém sentindo ele aqui, irmão? Sabe por quê? Olha para mim Tem gente que tem uma ideia Cristo está no céu Não, no mesmo momento que ele está no céu Ele está aqui Ele está andando Perdemos aquela vontade Aquele impacto De dizer Ele está no meio da igreja Hoje em dia Não se adora mais Hoje em dia É uma geração Que não liga mais para os cultos da igreja Hoje em dia É uma geração Que só busca na hora da prova Irmão Deixa eu dizer para você Aqui não precisa de pastor que revela nome Aqui não precisa de pastor que revela Aqui a maior revelação É a Bíblia Sagrada E aquele que cura Aquele que salva Está aqui nesta noite Os louvores perderam a importância para alguns A palavra perdeu a importância para alguns Pastor Porque não tem mais batismo com o Espírito Santo na igreja O que que mudou? O que que mudou? Eu vou te falar Mesmo que você fique com raiva do pastor Alex Deixa eu te falar por que mudou Sabe por quê? Você já vem para esse culto Pensando em responder Tanta mensagem no WhatsApp Você vem para esse culto Já entra no Facebook Já entra no Instagram E perde o seu tempo todinho Aleluia Entra magoado e sai pior Entra triste e sai pior Cadê aquela igreja Que já adorava Pastor Era antigamente Antigamente não meu filho O meu Deus não mudou Ele batiza hoje Ele cura hoje É você que tem que melhorar A tua adoração Se você veio para adorar Abra a tua boca Você não veio para o show Você não veio para o cinema Você veio adorar Vou deixar você adorar Eu vou deixar você adorar Por um minuto Adore a Ele Por um minuto Dê uma glória para Ele Pegue na mão do seu irmão Que está do teu lado Fala para o seu irmão Meu irmão Ele está andando No meio da igreja Depende de você Depende do teu glória Depende do teu coração O Deus de fogo está aqui Só quem é batizado Com o Espírito Santo Recebe 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 Amém Ele é o Deus Ele é o Deus que anda No meio da Igreja Quando eu falo No Deus que anda Bia Dá uma glória a Deus aí Bia Ele andou lá em Êxodo A Bíblia diz que saiu Uma multidão do Egito Ele prepara uma coluna de fogo Ele prepara uma coluna de fogo E quando eles estão andando no deserto Essa coluna de fogo também está andando E sabe qual é? O interessante Que quem está perto da coluna Sente o mesmo calor De quem está longe Eu vou repetir O interessante é Quem está perto da coluna Sente o mesmo calor Quem está longe Você vai sentir essa presença hoje Essa presença vai te pegar aqui hoje Essa presença vai te impactar aqui hoje A uma coluna de fogo Sobre a tua vida Versículo 1 Está explicado? Amém? Vamos para o versículo 2 Ah, não sei não Você vai embora, hein? Você quer? Você quer que eu acabe Ou? Quem está gostando Diga amém Amém Só a primeira parte Eu Não, não é devagar Eu Sabe o que Deus está dizendo? Vocês ralam Vocês fazem com excelência Vocês Meu Deus do céu Vocês trabalham E trabalham de verdade Essa palavra Obras Quer dizer Dá o suor Pela obra Antigamente Bruna O povo não dava o suor O povo dava o sangue Hoje Muito pouco Se faz Por a obra De Deus Deus está dizendo Eu sei As tuas Obras Você cuida Da igreja Você ama A obra Do Senhor Posso fazer uma Pergunta para você? Posso ou não? Não Vai ficar com raiva não? Não Qual foi a última vez Que você imprimiu Uma gota de suor Pela obra de Jesus? Não responda Posso fazer outra pergunta? Posso ou não? Qual foi a última vez Que você imprimiu Uma gota de suor Pelo seu trabalho? Fala comigo Qual foi a última vez Que você fez Por excelência Dizendo Eu não quero que ninguém me veja Porque a obra Que eu estou fazendo Não é para pastor É para Deus Diga para o seu irmão O teu trabalho Quem conhece é Deus Pastor eu limpo a igreja Ninguém vê Tem um que está vendo Eu sei as tuas obras Tudo que você faz É por isso que eu falo Vamos fazer visita Irmão Manda um WhatsApp Para alguém Anima alguém Dá uma palavra de ânimo Deus está dizendo Eu sei as tuas obras Mas a gente arranja motivo Estou cansado Não dá Mas Deus está dizendo Eu sei as tuas obras A primeira coisa Que Deus está dizendo Para essa igreja É irmã Naí Eu conheço as tuas obras Você esrala Você faz E depois das tuas obras E depois das tuas obras E o teu E o teu Parece que eles desanimaram Irmão E dá comigo Diga amém Amém Eu conheço as tuas obras E conheço o seu trabalho Uma igreja Eu vou orar Eu vou orar Eu vou orar por aquele que faltou Eu vou orar por aquele que está desanimado Sabe por que irmão? Porque é mais fácil Eu colocar um ponto negativo E falar mal de alguém Do que trabalhar Do que estender as mãos Diga para a pessoa que está do outro lado Para de falar Vamos trabalhar Nada que você fez Escute Nada que você fez Para Deus Deus vai esquecer Ô Michelle Eu posso esquecer Mas Deus não esquece Fala assim Pastor Prova para mim Fala alto crente Salmo 20 Versículo 3 Diga para o seu irmão Você está entendendo a palavra crente? Salmo 20 Versículo 3 Cadê? Cadê os crentes de Bíblia? Lembre-se De todas as tuas O seu trabalho A sua oferta Deus Ele não esquece Se Ele não esquece Da tua oferta Imagina do teu trabalho Então deixa eu dizer algo Para você Nós vamos começar A trabalhar Para Deus Fazer Para Deus Diga para o seu irmão Você quer que Deus recebe O seu holocausto? Tem que trabalhar Para Deus Você quer trabalhar Para Deus Vai ter que deixar Algumas coisas Do seu viver Primeiro Sei as tuas obras Conheça o teu trabalho E depois vem o que? E a tua Paciência Olha para o seu irmão Olha para o seu irmão Vê se Ele é paciente Passou longe Qual é o grau Da sua irritabilidade? Ou você tem aquele dia De fúria Todos nós temos um dia De chuto balde Não quero mais Eu não quero Eu não quero Eu não quero Deus está dizendo Eu conheço a tua paciência Meu filho Mas ei Fique em paz Porque os que esperam no Senhor Não vão se cansar Meu Deus do céu Os que esperam no Senhor Vão chegar Vão subir Espera no Senhor Tem aquele dia Que a gente quer Tudo do nosso Não Se não for assim Eu não quero Deus está dizendo Tenha calma Não é do seu jeito É do meu Tenha paciência Faz o carinho No seu irmão Diga assim Eu sei Mas Deus está dizendo Para você Tenha paciência Meu irmão Não é do seu jeito É do jeito de Deus Deus está falando Com alguém aqui Deus está falando Com alguém Alguém está querendo algo Alguém está querendo fazer Mas Deus está dizendo Tenha paciência Eu não falei Eu não mandei Eu não coloquei a mão Diga para você Irmão Não passa na frente não Irmão Essa igreja aqui Ô Emine É uma igreja Passe Igreja top Né irmão Quem queria Congregar numa igreja Dessa Ah para de mentir Vai quem queria Congregar numa igreja Dessa Eu sou o primeiro Irmão Deus está falando Só de qualidade Nilda Uma igreja boa Dessa Já pensou O pastor Ouve Deus O povo trabalha Que meu Deus Deus do céu Top das galáxias Igreja boa É essa Quem quer o endereço Boa soldado Francisco Tamborim Número 33 Parque Novo Mundo Ei Essa igreja é paciente Mas uma coisa Que essa igreja Não tem É aceitar mentira Calma aí irmão Já estou terminando Segura Você vai para casa Hoje vai tomar Aquele suco de abacaxi Vai melhorar Escuta E que não pode sofrer os maus E puseste a prova Os que dizem ser Os que dizem ser E não Lê Lê E não são Por quê? Porque achaste mentir? É uma igreja paciente Mas não atura mentira Estava se levantando Ô Sérgio A pessoas Que se intitulava De apóstolo Eu sou um apóstolo Fulano de tal Tá cheio Tá cheio Tá cheio Você vê a igreja aí Que o camarada É apóstolo Com quatro pessoas Dentro da igreja Fala-se misericórdia Sabe por quê? Porque o povo Está procurando A unção O povo está procurando Óleo Deixa eu falar um negócio Para você Olhe para mim Olhe para mim No novo testamento Na nova aliança Não vai sair daqui Na nova aliança Não tem unção com óleo Irmão Pastor Mas A igreja Fulano de Itaú De com óleo É errado? Não é Mas na nova aliança Não tem unção com óleo Pergunta por quê? Porque Primeira João Capítulo 2 Versículo 20 Mas vós tem uma unção Que procede do santo E quem é o santo É Deus Quem é o santo Levanta sua mão Meu irmão Deus vai derramar uma unção Sobre a tua vida de sabedoria Uma unção de poder Esta unção não vem da terra Esta unção vem do céu Eu estava dizendo Tem muita gente dizendo que é Mas não A pessoa fala assim Ô pastor Dá oportunidade para mim cantar Teve um dia que um jovem Chegou no pastor e falou assim Pastor Eu fui ungido na igreja Que eu vim Você foi ungido ao quê? A Levita Foi ungido o quê? A Levita Tem dois tipos de Levita O que da Bíblia Que era da tribo de Levi E o que Levita Eu sou que Levita Para com esse negócio de Levita irmão Nós não somos mais da tribo de Levi A última coisa que o Levita fazia Era cantar e tocar O Levita tinha que matar o sacrifício Num altar E tem gente que quer ser Levita E nem sacrifica a Deus Nada na igreja Vai ficar com essa cara aí Ou vai dar uma glória a Deus? Mas cuidado irmão Quando eu vejo assim a pessoa falando Sou Levita Dá uma vontade de dar risada É falta de conhecimento Você tem que ir Até onde o conhecimento dela foi Quantas vezes eu já errei também irmão? Misericórdia Agora se ele quiser aprender Você instrui Ah não meu filho Levita não existe mais Na nova aliança Não existe Não, não Mas lá no Irmãos Pelo amor de Deus Irmãos Você quer pegar um texto Fora de contexto Para dar pretexto Para dar briga Amém ou não amém? Amém Tem apóstolo na igreja Mas não são de Deus São mentirosos São pessoas que enganam o povo Mas uma coisa é Essa igreja tem discernimento de espírito Sabe quem é E sabe quem não é Amém Deixa eu dar um conselho para você Toma cuidado irmão Nesses profetas Que você vai pedir oração Na casa deles Ninguém fala nada né Ah Você gosta de uma revelação? Você gosta? Eis que te digo Eis que faço Preparo a passagem na Bahia Preparo isso Preparo aquilo Toma cuidado não irmão Porque a Bíblia diz Tem apóstolo Mas que está fazendo mentira Toma cuidado irmão Camarada já vai entregar o mistério Para você Olha para o olho dele Não pastor Porque não pode Falar desses profetas Dos mentirosos Denunciar o pecado Fala a verdade Para de passar a mão em quem Ah é profeta mas fuma Não já falaram isso para mim irmão É profeta mas fuma É o que? Não é profeta mas bebe uma cerveja Pode isso Arnaldo Sangue, fogo e labareda Pastor Tem um pastor Que faz uma cruzada top Pessoas tal tal Recebe revelamento Não sei o que Mas aí um dia eu fui na praia com ele O camarada já veio com a cervejinha Ele falou Hoje não tem sem álcool Hoje tem uma escola Serve Ele falou Pode ser essa mesmo E a noite ia para a cruzada Pessoas que usam a palavra de Deus Mas são mentirosos Ei igreja Eu vim aqui como profeta Desperta Acorda Homem de Deus tem aqui dentro Mulher de Deus tem aqui dentro Deus vai Aleluia Te abençoar Isso aqui é uma igreja Ivanilson Que não intolera Mentira Eu já trouxe pregador aqui Eu já trouxe pregador E quando eu vi ele mentindo Que eu senti que não era de Deus O meu coração travou na hora Mas nunca tu pisa aqui Mas nunca Você acha que o pastor é o que? É Deus? Para não errar? Meu CPF Ah irmão Eu quero saber do meu CPF Irmão Eu já sei O que vai me edificar Sabendo o nome do meu CPF? Estou no poupa-tempo aqui não Irmão Aqui é igreja Posso ouvir um amém? Amém Você está de brincadeira comigo irmão Você está de brincadeira comigo A igreja tornou-se tolerante Porque elas denunciavam os apóstolos mentirosos Aqui não Sabia que tem gente que dá oferta para esses apóstolos? Deposita na conta Ah não vou depositar lá na vida com Deus não Vou depositar para Ele Diga para o seu irmão Cuidado irmão Segunda Coríntios capítulo 11 versículo 13 Segunda Coríntios 11 13 Quem achou aí? É escuta a palavra irmão É exposição bíblica É exposição bíblica Se não gosta vai escutar Peraí, peraí, peraí Fabiana Lê direito São o quê? Fraudulentos Fraudulentos É isso aí que está escrito? Fraudulento Ladrão Mentiroso Obreiros cachorros Obreiros cachorros Cães Pastor você está falando heresia Eu vou na Bíblia com você Vamos na Bíblia? Meu Deus do céu Me arrepiei todinho agora Felipenses capítulo 3 versículo 2 É o que dá palavra irmão É Bíblia Tem que abrir a Bíblia Felipenses capítulo 3 versículo 2 Isso, isso Guardaivos Guardaivos dos maus Guardaivos dos maus Guardaivos dos cães Guardaivos dos maus obreiros Porque tem muita gente na igreja Que pensa que é Que quer fazer Mas é mentiroso Na igreja é uma coisa Na igreja é um santinho Mas lá fora meu irmão Faz acontecer um traidor Aleluia Lá fora é um prostituto Aqui não Nesse altar não Deus está dizendo A igreja vai denunciar Olha 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 no texto que você leu Fabiano 2 Coríntios 11 13 É fraudulentos Eles se transformam Em apóstolos de Cristo Ele se transformam Se você vê na internet assim Ô Michele Tem apóstolo que fala assim Eu sou diácono Eu me unjo apóstolo Pode isso irmão Quem te chamou irmão Foi Deus Agora tem gente se ungindo Tem gente abrindo igreja Pensando que é facilidade Uma vida fácil Meu irmão Deus chama Quem tem chamado Tem obreiro Que é obreiro Mas não tem obra Nenhuma Deus me deu um tema Para a escola bíblica Ebol Obreiro sem obra Fala comigo crente Pastor quem escolhe os obreiros Quem escolhe o pastor Efésios capítulo 4 versículo 11 Vamos abrir a Bíblia Só fica no salmo 91 mesmo Efésios 4,11 Quem achou pode ler Quem deu irmão Bíblia Está dizendo o quê E ele E ele mesmo deu Uns para apóstolo Uns para evangelista Uns para doutores Uns para mestre Quem dá Não é Aleluia A terra Quem distribui É Deus Aí sabe o que eles falam Esses camaradas aí Os fraudulentos Sabe o que ele fala Eu não preciso provar nada Para Diga para você irmão Você precisa provar alguma coisa Para alguém Sim ou não Sim ou não Um falou não O outro falou sim Você precisa provar Se você quer ser chamado por Deus Se você quer ser escolhido por Deus Você tem que provar Que você é chamado Você tem que provar Que foi Deus que te chamou Diga para o seu irmão Você vai passar pela prova de Deus Primeira Timóteo Capítulo 3 Versículo 9 Eita Vânia Primeira Timóteo 3 9 Vê 10 Seja primeiro o que irmão? Fala mais alto Irmã de Janeiro Este também Seja o primeiro provado Depois o que? Primeiro tem que passar na prova Pastor eu quero servir Vai passar pela prova Pastor eu quero ajudar Vai passar pela prova Eu estou provando alguns crentes aí Alguns anos Eu só estou vendo Se está aguentando Uns já não estão aguentando Outros Ah a igreja não me Não, não, não Não me dá oportunidade para nada Você está passando pela prova meu irmão Você está na escola Na faculdade é 5 anos 6 anos 7 anos Para você se formar Aqui na igreja Só porque sabe tocar um contrabaixo Só porque sabe falar bonitinho Já quer pegar o microfone Vai passar pela prova Para depois servir Diga para o seu irmão É melhor você ficar na prova Porque depois da prova Você vai servir Pastor eu quero o óleo na cabeça Eu quero o óleo Você vai ver na Bíblia Que Deus chamou diáconos Que Deus chamou homens de Deus E foi a ordenância Na imposição de mãos Amém ou não amém? Amém Para nós encerrar Para nós acabar A introdução Da mensagem Vou entrar na mensagem Versículo 3 Segura Sofreste Uma igreja boa Uma igreja que tem qualidade Uma igreja que sofreu Por amor a obra Agora tem crente que nem sofre Já está pedindo para ir embora Agora tem crente que não passa Nada, nada, nada Ele já desiste fácil Ele desanima Tão fácil Você acha que era fácil Ser crente aqui na igreja de Éfeso Irmãos? O povo matava crente O povo perseguia crente É uma igreja que aguenta A tripulação É uma igreja que aguenta A perseguição Diga para o seu irmão Vai parar ou vai continuar crente? Ah pastor Eu não fui curado ainda Na campanha Você vai parar por causa disso? Ah pastor O irmão não me deu a paz Para de graça Para de graça né crente Tem que sofrer As abrições de Cristo Evangelho irmão Não é para te enriquecer Evangelho é para te abençoar Evangelho é salvação É poder de Deus Essa igreja é uma igreja que sofre Quem já chorou por causa do Evangelho? Não vai um bocado de prova não Que faltou açúcar Faltou a gasolina Por causa do Evangelho Você tem que renunciar A tua vida para ajudar alguém Você tem que deixar de fazer algo Para abençoar outra pessoa Você tem que perder noites Para dar conselho para alguém Você tem que perder oportunidades Para estar do lado de alguém Renunciar Sofrer Não é fácil não irmão O maior sofrimento meu Foi o ano passado A empresa Você pensa que eu Entrava lá Sofri irmão Falei Deus que negócio é esse? Mas estou sofrendo Estou chorando Que paz Liga para você irmão Está sofrendo irmão? Está aprendendo Mas também está aprendendo né Está sofrendo Vai sair da igreja Por causa de qualquer coisa? Sim ou não? Quem pula de galho É macaco irmão Fica Estou sofrendo Não vou ficar Porque o sofrimento Tem um Tem um fim Tem um basta E depois do sofrimento Tem a vitória Tem a abundância Depois do sofrimento Tem a glória de Deus Ei Eu tenho uma notícia De Deus Para você Este sofrimento Vai passar Deus está dizendo Para alguém Não é para preparar Não é para amarrar Não é para parar Deus está dizendo Fica Porque vai passar E a vitória Levanta a mão E a vitória Vai ser grande E sofreste Desde paciência E trabalhaste pelo meu Trabalhaste pelo meu E não Uma igreja que trabalha Trabalha, trabalha, trabalha E no final Não fica igual eu e você Eu Estou cansado Eu preguei lá no interior Eu estou só um pó Essa igreja não Trabalhava, trabalhava Ralava, trabalhava Trabalhava E a igreja não se cansava Eu sei que eu e você Se cansa Mas o nosso cansaço Quem renova ele É o Senhor A Bíblia diz que A alegria do Senhor É a nossa A alegria do Senhor É a nossa Para a alegria dele Ser a nossa força Nós temos que deixar O nosso Deus alegre Para receber a força de Deus Tem que deixar ele alegre Diga para você irmão Você está deixando Deus alegre? Está descendo Na madrugada Está orando Na empresa Está orando em casa Está dando glória a Deus Na prova Você está deixando Deus alegre? Ou só está abrindo a boca Para murmurar Só está abrindo a boca Para brigar? Termina agora Versículo 4 Quem pode ler? Apocalipse 2, 4 Bem alto Quem pode ler mais alto ainda? Tenho porém contra ti Que deixaste O teu Primeiro Amor É uma igreja boa Coloca o fundo musical Para eu chorar aqui Cleiton Vanilson É uma igreja top Agora vai apertar Eles deram glória Não deu? Todo mundo queria Congregar nessa igreja Mas Deus está dizendo Eles trabalham Mas trabalham Sem amor Eles fazem Mas fazem Por obrigação Eles vão Até faz alguma coisa Mas o amor acabou Não tem mais amor Não tem mais amor Ah, eu vou lá Porque o pastor Se ele não me ver Ele vai mandar um whatsapp Essa igreja Essa igreja é uma igreja Que trabalha É uma igreja Que identifica Ei É uma igreja Que identifica Que tem mentirosos Ela consegue Fátima Essa igreja Ver Que tem apóstolo Mentiroso Ela consegue Analisar o outro Mas ela não se auto Analisa O amor acabou E ela não percebeu Tem cliente assim Escute Olhe bem pra mim Você sabia Que você pode ter Um casamento Fiel Um esposo Fiel Uma esposa Fiel E não haver amor Sim ou não Isso está acontecendo Coloca amor Naquilo que você vai fazer Coloca a mão Na obra de Deus Tudo que você for fazer Pra Deus Não coloca impedimento Coloca amor Está fazendo Faz com amor Levante a mão pro céu Dá essa glória com amor Você lembra quando você Vinha pra igreja Não vinha reclamando Pela distância Essa igreja É uma igreja Que cumpre horário É uma igreja Que cumpre regras Mas não faz com amor Quando eu falo de amor Eu falo de alegria Fala de amor Eu falo de alegria Eu falo de emoções Marcos capítulo 8 Versículo 36 Pois o que aproveitaria o homem Ganhar o mundo todo E perder a sua alma O que adianta eu ganhar Tanta gente Mas não ganhar com amor Não cuidar Não zelar Liga pro seu irmão Você tem saudade Daquele tempo? É noite de voltar O primeiro amor É noite de voltar A essência De sair de um culto como esse E dizer Senhor, muito obrigado Sair de um culto como esse E não dizer Trabalhei a noite toda Trabalhei a tarde toda Tô cansado Tô estressado Não Tá cansado Mas vem adorar com amor Trabalhou Mas vem adorar Porque quem abriu a porta Foi Deus Quem te abençoou Foi Deus Diga pro seu irmão Coloca amor Sabe por que? A Bíblia diz Buscar-me eis E me achareis Quando me buscar De todo o vosso cor Irmãos Às vezes davam Às vezes Eu parece que eu vou ter um infarto Porque tem culto na igreja Irmão Que é tanta bênção Tanta glória Tanta unção E tem irmão Que não faz nada Pra mudar a vida dele Tem irmão Que não dá um glória Tem irmão Que não dá uma aleluia Tem irmão Que não chora Tem irmão Que não pula Tem irmão Que não canta Tem irmão Que não levanta Ainda reclama Daquele que tá fazendo Com amor Eu preciso ir Não faz por obrigação Não, irmão Faz por amor Tem um monte de projeto Na minha vida Eu falei pra Deus Se não for pra fazer com amor Me mata Se não for pra pregar a palavra Com amor Me mata Se for pra ser um fraudulento Obreiro fraudulento Que eu venha morrer O Senhor venha me matar Não me deixa corromper Fazer com amor As coisas de Deus Pastor, o que é amor? Primeiro Coríntios Capítulo 13 Quem pode ler o verso 1? Ainda que eu falasse A língua doce Língua dos céus E a língua doce Você pode falar em mistério Pode falar Já viu aquele irmão Que fala aquela língua bonitona? Eu já vi crente Você está pregando Aquela língua estranha Bonita Aí ele fala também A oratória dele Também é espetacular Deus está dizendo Você pode falar línguas estranhas Você pode falar língua Aleluia Dos homens Bonito Mas se você não tiver amor Não adianta nada Versículo 2 Quem pode ler do capítulo 13? Você pode subir um monte Pode fazer campanha Pode fazer 12 dias 21 dias 71 dias 12 anos Para 12 anos de vitória Se você não tiver amor Irmão É sacrifício de tolo Pode rodar Pode passar Pode fazer o que for Se não tiver amor Ficou difícil agora da glória, né? Ficou difícil agora da aleluia, né? Porque tem gente que é brigadinho Nem da igreja Tem gente que não fala com o outro direito Que não olha no olho direito Ei Quer ir morar no céu? Tem que amar Diga pro seu irmão Me ama Pra morar no céu Me ama Pra morar no céu Amém Versículo de número 3 Do capítulo 13 Esse é o chave Segura E ainda que distribuísse toda Tem gente que dá dinheiro pra todo mundo, né? Eu fico vendo esses vídeos de Facebook MC não sei quem Deu dinheiro na rua 50 real Aí o pessoal fala Ó, o cara é top O cara ama mesmo O que você está dizendo? Ainda que eu dou meu dinheiro pros outros Pra demonstrar que eu amo Você pode dar dinheiro Não, não Aqueles lá vão pro céu Porque ele deu cesta básica Porque ele deu dinheiro Vai ver, Senhor Vai Ainda que eu dê toda a minha fortuna Para sustento doce E ainda que entregasse o meu corpo para ser Já viu aquela história? Eu ponho a mão no fogo por você Já viu essa história? Deus está dizendo Você pode pegar o teu corpo Se mutilar Dizer que ama Ó, quer ver uma prova de amor? Hoje em dia os boca aberta Estão fazendo isso, né? Eu te amo Vou fazer sua letra com gilete Você acha que isso é amor? Babacas Babacas Deus está dizendo Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado E não tivesse amor Nada disso me aproveitaria Deus está dizendo pra você Coloca a mão na obra Coloca a mão nas emoções Coloca a mão na atitude Eu vou perguntar Quem ama aqui na igreja? Levanta a mão Eu nem vou ver Vou fechar o olho Quem ama aqui na igreja? Levanta a mão Só me quer Ninguém ama? Que coisa, não? Quem ama aqui na igreja? Levanta a mão Está vendo que o pastor levanta Todo mundo levanta? Diga assim, pastor Eu quero saber Se eu amo ou não Você quer saber? Você quer que eu te explique se você ama? Então vamos ler o versículo 4 Do capítulo 13 O amor É só O amor é sofredor Não tem aqueles corintianos que dizem? Aqui a corintiana é sofredor Eu amo Agora só por causa de uma situação Você não ama mais? Só por causa de uma atitude Você não ama mais? Não presta mais? Deus está dizendo O amor é sofredor Ele dói Machuca As pessoas que nós amamos Machuca também, gente Para com isso Para dizer que amor I love you Não vai ter uma briga? Não vai ter uma sofrência? Estou falando sofrência Não é aqueles forrós aí não, tá gente? Dizia de cor O amor é sofredor O amor é benigno O amor não é? O amor não trata com? O amor não? Você é discípulo de Cristo Porque o discípulo tem que amar Eu vou fazer essa pergunta Que está ficando estreita Não é a mensagem? Quem é discípulo de Cristo? Levanta a mão É mesmo, irmão? É ou não é? Sim Ou seja, é ou não é? Sim Os irmãos ficam cabreiros João capítulo 13, 34 O novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei a vós Que também uns aos outros vos amei Versículo 35 Nisto todos conheceram Que sois meus discípulos Se amardes uns aos outros Sabe como você é conhecido Como é discípulo de Jesus? Quando você ama Só um glória a Deus ali Só um aleluia ali Temos muitos crentes Do ré pra praia Do de pra súbria Temos muitos crentes do manto Mas está faltando o crente do amor É, eu estou falando de mim A palavra primeiro vem pra cá Irmão, depois ir pra aí Diga pro seu irmão Está faltando, irmão A igreja tinha facilidade De examinar os outros Tinha facilidade De ver os falsos ensinos Mas não tinha facilidade De se examinar Aí Deus diz Versículo 5 Lembra-te pois De onde? Onde foi que você errou? Aonde foi que você deixou Aquilo que Deus te deu Cair? Pastor, eu queria que aquele tempo Voltasse Você está dizendo Pode ser hoje Aquela unção Que você deixou passar Que deixou cair Pode ser hoje Aonde foi que você caiu E deixou tudo Que Deus te deu Aquela vontade De fazer a obra Aquela vontade De adorar Aquela vontade De semear Levanta sua mão Meu irmão Quero profetizar Hoje volta tudo Pra tua mão Hoje Deus Vai te levantar Sacode o teu irmão Diga assim Você vai sair daqui Hoje Você vai sair Diferente Você vai sair daqui Hoje com essa unção Diga pro seu irmão Aonde foi que você deixou Você mudou muito Irmão Você mudou muito Não quer mais ler a Bíblia Não quer mais ensaiar Pra Deus Quer fazer de qualquer maneira Para com isso Pastor Eu quero uma oportunidade Pra dar uma saudação Ler a Bíblia em casa Para com esse negócio Deus vai me dar na hora Como Deus vai te dar Se você não sabe nada Deus é o Deus Da inteligência Deus só te dá Quando você pesquisa Pastor Mas o meu vizinho Não sabe ler Deus deu Pera aí Você quer comparar Um testemunho Com uma doutrina Não quer É um testemunho Não é uma doutrina Deus deu pra ele Não foi pra você Lembra-te De onde você caiu Coloca a mão Na sua cabeça Coloca a mão Na sua cabeça Tudo que você tinha Tudo que Deus te deu Vai voltar pra sua mão Esta unção Volta pra você Nesta noite Deus vai entregar Pra você Unção de ousadia Unção de aleluia De evangelismo Hoje a noite Você sai daqui Louvando a Deus Pregando Com autoridade Deus vai te libertar Aqui nesta noite Amém Deus está dizendo Bia Lembra de onde você caiu Não é só lembrar Não é só lembrar Mas ele está dizendo E há E há Lembra do filho pródigo Comendo boladas Sentiu vontade De comer boladas De porcos E ele disse Ah se eu estivesse Na casa do meu pai Lembrou Lembrou De onde ele veio Ah se eu estivesse lá Eu estaria comendo Uma comida top Uma lasanha Uma feijoada Um pão com nutella Mas eu estou aqui Desejando bolotas de porcos Lembra irmão Não, não Eu estou parado assim Porque o pastor me estacionou Não, foi você Eu encerro agora Versículo 5 Lembra-te Pois de onde caíste E arrepende-te E pratica As primeiras Pratica as primeiras Deus está dizendo É para voltar do início Fazer tudo com amor Sem reclamar Sem murmurar Você vai lembrar De o que você fez Vai se arrepender Vai voltar tudo de novo Eu estava lendo Essa mensagem Hoje eu falei Senhor Se é para voltar do início Eu queria voltar O Alex que eu era Pregador Saia correndo na igreja E vai Você não imagina Assim não né Falei Deus Eu vou voltar Esse negócio Mas era mais barulho Do que palavra Era mais Do que mensagem A igreja precisa Comer da palavra De Deus O culto não se define Pelo barulho Do glória Mas o culto se define Quando há arrependimento Quando você volta A orar Quando você volta Deus está dizendo É para voltar As primeiras obras Lembra da campanha De oração Que você fazia Lembra A subida Do monte Que você ia Lembra É para voltar É para voltar É para voltar a fazer Porque eu quero Te usar Eu quero Te usar Eu quero Te envolver Eu quero Te capacitar Deus está dizendo Para alguém aqui Volta Volta logo Volta a orar Volta a se consagrar Volta a jejuar Eu quero Eu quero Você de volta Eu estou Com saudade Eu estou Com saudade Pastor Não tem um tempo Tem esse tempo sim Estou pregando Para uma geração Que Deus escolheu Nós estamos No culto Da palavra Você nunca mais Vai esquecer O capítulo Dois De apocalipse A igreja Que Deus está falando Talvez outro dia Nós vamos entrar No versículo De número 7 E você vai saber Por que mais ainda Não adianta Fazer obra Não adianta Trabalhar Se não for Com amor Fazer por fazer Não é aqui Na igreja É ano de dar frutos Eu quero Orar por você Você que quer Dar frutos Você que quer Voltar ao primeiro amor Se coloca de pé Ô Dani Coloca esse louvor Não há nada igual Não há nada melhor Coloca esse louvor Você consegue louvar ele? Ou coloca Deixa eu te usar Coloca um louvor De adoração Nós vamos adorar a Deus Eu quero que você Se ajoelhe no seu lugar Ou fique sentado Se ajoelhe Se ajoelhe Nós vamos orar Nós vamos fazer Um propósito com Deus Aqui nessa noite Pode deixar rolando Nós vamos fazer Um propósito com Deus Você que quer Uma grande mudança Na sua vida Isso Pode colocar E vir pra cá Nós vamos Orar a Deus Nesse momento Por alguns minutos Começa aí A pedir pro Senhor Por alguns minutos Começa aí A dizer Senhor Eu quero voltar Senhor Ao primeiro amor Eu quero voltar A fazer as obras Eu quero voltar Ao Deus A subir ao monte A orar A evangelizar Eu quero Eu quero Senhor Aquilo que o Senhor Tem pra nós Aquilo que o Senhor Tem pra mim Começa a orar Abre a sua boca Abre a sua boca Eu quero ouvir você Abre a sua boca Eu quero ouvir você Abre a sua boca Em nome de Jesus Receba essa unção De Deus Sobre a tua vida Espírito Santo Vai Abre a boca Crente Abre a boca Crente Muda 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 de atitude Muda Isso Ora O Senhor Sabia Que eu mudaria O Senhor Sabia Que um dia Eu falharia O Senhor Sabia Que um dia A coragem Me faltaria Ou medo Me atingiria Mas mesmo assim Me escolheu Mas mesmo assim Me escolheu Porque a glória É dele E tudo é E tudo é Pra ele E somente Ele Não falhará Se coloque de pé Se coloque de pé Feche seus olhos O Senhor Sabia Feche seus olhos Que eu mudaria O Espírito Santo Está sondando Corações Me faltaria Me faltaria Me faltaria E somente E somente Não falhará Vai receber Essa unção Vai receber Essa autoridade E escolher Deus não quer ver você Mas mesmo assim Recebe 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 O Rabassuri Mical Abassuri Levante a mão pro céu Eu tô sentindo Deus aqui Eu tô sentindo Deus aqui Eu tô sentindo Somente Ele Não pode Orar Só quem tem glória Só quem tem Aleluia Só quem tem Isso Abre a boca Abre a boca Isso Acabem Que eu não te ouvi Perdoa-me Pelas vezes Que eu não te obedeci Perdoa-me Perdoa-me Recebe-me Como filho Perdoa-me Mas mesmo assim Te escolheu Mas mesmo assim Nos escolheu Porque a glória é dEle E tudo é pra Ele E somente Ele Não falhará Não falhará Não falhará Você pode abraçar o teu irmão Você pode abraçar ele Abraça ele, depois você aplaude Abraça ele Quero voltar ao primeiro amor Você coloca aí, cantado Abraça o seu irmão Deus vai levar ele em lugares altos Deus vai realizar os teus sonhos Meu filho Você vai voltar ao primeiro amor Vai voltar a evangelizar Vai voltar a fazer aleluia Deus vai usar você De uma forma poderosa De uma forma poderosa Nada vai te parar Meu filho Ei, eu tô pregando uma palavra profética Ei, eu tô sentindo Aleluia Ele andar no meio da igreja E pegar o coração de pedra E pegar o coração de pedra E colocar o coração Meu Deus Eu tô sentindo o Deus aqui Eu tô sentindo Quem tem glória Quem tem glória vem comigo Quem tem glória vem comigo Quem tem aleluia vem comigo Quem tem glória vem comigo Por um minuto adore Por um minuto abre a sua boca Por um minuto, por um minuto Deus Quero voltar Ao início De tudo Encontrar Contigo Você pode aplaudir ele agora? Quero É pra Jesus Pode misturar com glória Deus Deus está quebrando o mural Vem Reversar Ao caminho Reversar Senhor Senhor Amém.